O momento caprissone. O momento caprissone. Para encher e para... PÁ! Não sei se lembras da brincadeirazinha de... É pá, vamos lá ver o momento. Olha o som, olha o som. Espera, espera. As pessoas ainda têm existência. Isto não é o último foguete. Faz lá tudo. É pá! Relampada! Relampada! É isto. Vocês já sabem como é que isto tudo funciona. Temos aqui o Duarte nas bebidas a representar a Barririnha Bar Café. A Andreia ali atrás, nas câmeras, a fazer a sua vénia. Pezinhos de lã, não é? É assim que tu dizes. Temos o Alex ali no backstage. Yo, yo, yo. E eu sou o Andreia. Eu por acaso ainda não me tenho apresentado neste... Ninguém quer saber do host. Tenho um convidado especial hoje. Um convidado espetacular. Ele é ator, encenador, produtor, programador. Também escreve crónicas para o diário de notícias. Ele é Nuno Morna. Nuno, muito obrigado por teres vindo. Obrigado eu pelo convite. É sempre bom vir à relampada de vez em quando. Mas não levar relampadas. Talvez uma relampada... Também faz parte. Faz parte do processo. Quem vai à guerra dá e leva, não é? Exatamente. Da mesma maneira que a gente dá, também leva. O que é que estavas a dizer, Alex? É verdade. Muito bem, muito bem. Foi interessante. Este convite foi feito através do Alex. E o Alex falou contigo. E uma das perguntas que ele te fez inicialmente foi o que é que tu bebes? E tu, de facto, disseste cheio. Claro. E depois, o que é que fizeste? Tu fizeste uma brincadeirazinha. Queres fazer aí uma recriação da conversa que tu tiveste aqui com o Nuno? Não. Fui um bocado naquela brincadeira. Fui dizer ao Nuno, tipo, olha... E um capricione. Porque o capricione é uma bebida do nosso tempo. Uma coisa assim que quase ninguém sabe o que é. E era um bocado naquela de brincar com o Nuno. Tipo, olha... E temos aqui o capricione. Porque... O momento de capricione... Isto é assim, no Relampada os convidados pedem e nós providenciamos. Temos aqui o capricione. Não é patrocinado. Atenção. Se eu soubesse, tinha dito que bebia moe chandon e comia caviar. Ah, ok. Para os próximos convidados que aí vierem... Epá, não abusem. Não abusem. Isto aqui também... A gente proporciona, mas... Temos parceiros espetaculares, a Barreirinha e muitos outros também. Temos a Trópicos que também... Dispôs aqui de algumas plantas. Por acaso, queres dar um nome assim a uma das plantas? As plantas ainda não estão batizadas. Não sei se tu engraçaste aqui com alguma destas plantas. Nem as tinha visto, não é? Epá, tem aquela ali que parece uma sola de sapato. Muito bem. Uma sapateira. Fica a sapateira, então. Fica a sapateira. Fica a sapateira. Muito bem. Choente. Destas outras duas para os próximos convidados escolherem o nome. Portanto, fica aqui a sapateira. Já fica para dizer. Essa parece um bocado. Posso? Claro, claro. Aquele sketch do Armando José do National Geographic. Não. Por completo. Por completo. O cenário também foi feito pela Wishlab Consulting. Está assim uma coisa meia... Tem um sofázinho aqui grande e tal. O que é que tu achas? Tu gostas deste coisinho assim? Gosto do espato. Acho que está bem esgalhado. Muito bem, muito bem. Está bom. Ótimo. Nuno, eu li online, porque faço a minha pesquisa, não é? Tenho que fazer pesquisa sobre os meus convidados. Eu li online que tu, em 74, vieste ver o fogo de artifício e nunca mais sei isto. É verdade. E ainda estás à espera do último foguete. Sim. Ainda estou à espera do último foguete. O meu pai é madeirense. O meu pai nasceu na Madeira em 32, salvo erro, e aí por volta dos seus 14, 15 anos, o meu avô decidiu pegar na família e emigrar. Mas, da mesma maneira que hoje em dia se fala muito de fazer turismo cá dentro, o meu avô emigrou cá dentro. Saiu da Madeira e foi para Lisboa abrir os escritórios da Licoque. Ok, ok. Era uma empresa madeirense que já não existe, acho eu, ou pelo menos se existe não tem atividade, acho eu outra vez. E foi para Lisboa montar o escritório e levou a família com ele. E ficaram a viver em Campo de Oric, ainda hoje em dia essa casa onde eles viviam, em Campo de Oric ainda vive uma tia minha. Ok. Por isso criaram ali as suas raízes. O meu pai, entretanto, conheceu uma fogosa beirã no comboio. O meu pai ia trabalhar para a Exposição Internacional de Mochelas de 58, algo erro ou uma galhazinha. Uau, uau. Muito bom. E a minha mãe ia trabalhar para um campo de férias da Unesco com uma animadora em Biarritz. Acho que a história é assim. A história que eles nos contavam é que se tinham conhecido no comboio, que a minha mãe tinha se sentado no colo do meu pai e tinha dito não sair dali enquanto ele não casasse com ele. Mas claro que a história não é nada assim. Claro, muito romantizado aqui. Só se conheceram e trocaram números de telefone. Foi assim. Mas nunca entraram em contato um com o outro. E então, por volta de 1960, o meu pai, em vésperas de ir para a Alemanha, estava em Lisboa. A minha mãe também já tinha voltado a Portugal, tinha estado a estudar em Coimbra e depois tinha pedido a transferência para Lisboa, para a Universidade de Lisboa, para a Faculdade de Letras. E acho que se encontraram na rua, deram um com o outro. E desde esse dia até o dia do casamento foi um mês e meio. E já foram os dois juntos para a Alemanha. E depois tem todo o processo dos filhos que nascem, as vivências... E pronto, desde 1961, que foi o ano que eu nasci e sou o mais velho, nós nascemos 5, morreram 2, até 1974 foi o ano em que, para isso logo a seguir ao 25 de Abril, bem em Setembro, o meu pai e a minha mãe, as coisas já não andavam bem entre eles, decidem fazer uma experiência de separação. Ou seja, a minha mãe... dava-se muito bem com a família do meu pai aqui da Madeira, nós vinhamos cá muito, dava-se muito bem com a família daqui e falar à minha avó, à mãe da minha mãe, em separação, ou divórcio, ou o que fosse, era quase a mesma coisa que lhe mandarem com uma marreta na cabeça. Impensável também. Claro, a minha avó era extremamente religiosa, beata mesmo, uma mulher fantástica, tenho uma enorme saudade, mas muito, muito, muito arraigada aos princípios religiosos dela. E o casamento era para a vida. Então, do lado da... a família do lado da minha mãe, muito mais conservadora do que a família do lado do meu pai, a minha mãe então decidiu vir para a Madeira dar aulas. Em Setembro, minha mãe vem para cá dar aulas, aqui para o Liceu... Jai Menis... Dava aulas de quê? Dava aulas de quê? Dava aulas de português. 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 E nós ficámos em Lisboa, porque entretanto tinham começado as aulas e não sei quê, e nós ficámos em Lisboa com o meu pai, e com uma empregada que nós tínhamos, que andou connosco até nós virmos para a Madeira, foi a nossa empregada a vida inteira. E nós viemos, depois ficámos, e a meio do processo, aquilo não me estava a correr muito bem as aulas, porque eu já tinha chumboado o ano do 25 de Abril, toda a gente passou, aquilo passava-se administrativamente, e eu chumbei por faltas. Desde o dia 25 de Abril, até acabar o ano, acho que nunca mais fui às aulas. Lembro que foi um verão maravilhoso, começou logo ali em Abril, o fim de Abril estavam uns dias fantásticos em Lisboa, praia, não sei quê, nunca mais quis chumbo das aulas. E num ano a seguir, a coisa também já não estava a correr muito bem outra vez. Exato. Por isso, eu tinha andado em colégios internos a vida inteira, e tinha aí uns 13 anos, mais ou menos, para essa altura. A idade da parva. Ainda há muita idade da parva. Ainda há muita idade da parva. E às vezes têm-se bastante... Eu também tenho a minha. Exato. Há pessoas que nunca saem dela. Exato. Nascem, entram na idade, são porreirinhos até, entram ali na idade da parva, a volta dos 8, 9 anos, e ficam na idade da parva até morrer. Espero que não seja esse o meu caso, mas isto estar a fazer autoavaliações vale o que vale. Então, nós fomos... Eu fiquei lá com as minhas irmãs, e a coisa também não estava a correr muito bem em termos de escola, e então os meus pais decidem que se vão juntar novamente para ver como é que a coisa corre. E decidimos, então, fazer... A minha mãe vai... Exato. A minha mãe vai passar o Natal connosco a Lisboa, São João de Estoril, mais concretamente. E correu tudo mais ou menos bem e tal. Entre eles, parecia que a coisa se estava a recompor e que aquela crise se iria a ultrapassar. E depois decidiram vir para aqui ver o fim do ano. E a ideia seria, depois de ver o fogo, nós voltávamos para Lisboa para continuarmos a estudar e eventualmente eles continuavam outra vez uma separação, se calhar no carnaval ou na páscoa voltavam a aproximar e tal, e iam fazer isso assim durante não sei quanto tempo. E o que acontece é que quando a gente vem aqui ver o fogo no fim do ano, nas vésperas, para aí no dia 29 ou 30, há uma grande discussão entre os dois, e o meu pai agarra nas coisas e diz, vai-se embora e nós ficamos aqui. Eu vi para ver o fogo e ainda estou cá. E ainda estás cá, à espera do último fogo. A ideia eventualmente era de nós virmos mesmo para cá e o meu pai vir também. Porque o meu pai tinha um stand de automóveis em Lisboa, aquilo logo assim, ao 25 de Abril, e ainda por cima o meu pai, o stand de automóveis era de carros de topo de gama, e o meu pai não queria condescender nesse princípio que o stand, a marca é outro. Claro, claro, claro que sim. Claro que ninguém comprava carros de topo de gama em 1974 ou 75. Também não havia dinheiro para tal. Não havia dinheiro, nem ninguém, quem os tinha tinha os bem guardados em casa. Porque quem aparecesse na rua a conduzir um Porsche ou qualquer coisa, era tudo aos bem a dizer que era um fascista. Uau, uau, uau. Ninguém podia ter nada. Sim, o pós-vindo. Exatamente, foi terrível. Então, aquilo foi andando, depois de um belo dia apareceram umas pechagens fascistas e não sei o quê nas portas do stand. Então o meu pai estava a considerar mesmo a possibilidade de vender o stand de automóveis e se fixar aqui. Isso não aconteceu, ficámos cá nós. Daí eu vim ver o full e ainda estou à espera do último foguete. Penso que sou eu que vou dá-lo no dia em que arrumar as botas. Exato, exato, exato. Fala-me sobre o Diabo à Solta, que é um novo projeto que tu começaste com o Paulo Lopes. Epa, muito bem. Ah, era o que faltava aqui. André, eu tenho de novo nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, comece. O único cacho… O único cacho que também jumpsou é eu, pô. O único cacho que não peus é o outro. Ano aqui. É o única que não be. Aqui, aqui. Espera, espera. Faltou o Duarte. Oi, Duarte. Ana aqui, anda aqui. Acho que a Balbo ir. Nós só vou abrir. Oh, 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 oh. Nós só vou abrir. Oh,ci, o Capri solta. Eu tive a ver o primeiro episódio do Diabo à Solta. e de facto vocês tinham algumas preocupações já que não estava ninguém a entrar logo nos primeiros minutos vocês entretanto estavam preocupados com ir à casa de banho aqui não há que se preocupar com isto porque isto é tudo gravado portanto já que vamos estar aqui a beber pensei que ia fazer aqui a não ser que exista em um bacico qualquer ou ao guidar mas voltando a isso o diabo à solta o nome, a estrutura é a minha do Paulo Lopes mas a ideia original é a do Carlos Perneta do Diário ele telefonou-me um dia já no pós-confinamento disse nós estamos agora com esta dinâmica de fazer muitas entrevistas e tal estávamos se calhar a pensar fazer uma coisa fora desse registro o que é que tu achas que fosse falar também de assuntos de atualidade e fazer uma coisa mais fora da caixa mais fora da caixa e bem fora com zero meios porque os meios que haviam agora estamos um pouco melhor e a ideia é sempre melhorar os meios que haviam era fazer direto isso era uma das condições os meios que haviam era inicialmente ter uma sala no diário onde eram feitas as outras conversas via zoom com uma série de convidados diárias mais no âmbito da informação propriamente dita e era aproveitar esses meios que era uma pequena câmara um jogo de luzes que era uma que chama aquelas coisas florescentes sempre em cima da cabeça que não se via a cara e no primeiro dia olhei para o ecrão e quase nem reconhecia que era um nem o outro só reconheci pelo tamanho porque a luz da cara não se via mesmo nada era mesmo mal de mal ainda pediu tentou-se arranjar uns focos que resolvessem o problema mas não se conseguiu fizemos o segundo programa nas mesmas condições ainda um bocadinho mais críticas uma vez que quem lançava os vídeos e chamava os convidados às conversas que era eu eu não percebia nada daquilo o Paulo ainda menos aquilo foi foi uma descoberta sim, foi uma descoberta que havia momentos parados não acontecia nada e que valiam sei lá eu nem faço ideia eu não tenho porque estou-me a rever aquilo que faço e então já revi um dos programas e esse nunca na vida eu quero rever aquilo outra vez foi do pior e depois disso aconteceu então uma epifania foi ao mesmo tempo eu ia sugerir eu tinha a ideia eu e o Paulo de sugerirmos ao Carlos Perneta porque é que não tentávamos fazer aquilo no estúdio do Eduardo Costa e antes de sequer eu conseguir falar com ele sobre isso ele liga-me a dizer a partir desta semana vocês passam passam o programa para a quinta-feira e já passa a ser lá em cima do Eduardo Costa muito bem muito bem pronto agora a ideia é desconfinar o programa também hoje esta semana ainda vamos fazer no mesmo sistema via zoom não presencial mas é o mais rápido possível passarmos a ter os convidados no estúdio ok muito bem mas isso também tem que ser organizado de outra maneira claro exato o diário tem que se empenhar na parte da produção um pouco mais nós também e o próprio Eduardo Costa também tem que peço da parte dele não há impedimentos porque ele ainda ontem me mandou uma mensagem a perguntar se esta semana os convidados eram presenciais e a partir do momento que assim seja os meios têm que ser outros claro claro que sim nós temos aqui isto só para pronto álcool gelo já agora cada cinco mil palavras ah cada cinco mil palavras portanto já agora também vou desenfatar as minhas mãos tenhas o teu momento o momento caprissone o momento caprissone me rechazes tudo ainda tem um bocadinho não mas é para encher para encher e para pá para arrebentar com ele não sei se lembras da brincadeirazinha de é pá vamos lá ver o momento olha o som olha o som espera 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 as pessoas ainda têm a existência isto não é o último foguete faz lá tudo que a pena não tem que me levantar que me pertence é pá que é bomba opa a piada está perfeita tu fazes isto muito bem se fosse eu a fazer eu penso que se espalhava espalhava tudo espalhou aqui um bocadinho não não um bocadinho se caprissone por todo lado mas assim não está perfeito muito bem muito bem Eduardo depois se pleja assina-me isso que é para eu estou-me lá a sério gostava muito eu tenho a mania das recordações e o André também ah sim sim se tiverem uma caneta daquelas sem dúvida sem dúvida que é para eu guardar isto é que é o relampado nós organizamos tudo sensibilmente durante duas semanas também foi um bocadinho assim a correr o desconfinamento está muito foi por acaso o tempo passa muito a correr e o desconfinamento não sei se tens a mesma opinião está muito acelerado olha e só para te agradecer o convite um dia deste quando a gente desconfinar o programa e passámos a fazer o diabo à solta presencial vocês vão lá todos fazer o programa com nós e assim fazemos aqui uma permuta de cortesias como há para hoje muito bem fica aqui gravado fica já combinado fica aqui gravado combinadíssimo fala-me do nome ainda está ainda está obrigado o Duarte quer sempre em Xerogov e se quando tiverem não sai daqui é por isto que eu não me preocupes é por isto que eu adoro a barreirinha a barreirinha quer sempre em Xerogov é fantástico acho que eu a barreirinha uma vez eu penso que eles nunca mais me convidaram por causa disso eu fui pôr música à barreirinha duas vezes a primeira foi no Arreial do Socorro foi fantástico sim eu estava extremamente nervoso e tal a barreirinha para mim é um tipo não é que eu vá lá muito porque não vou é uma pecha minha mas eu também não vou lá de nenhum mas é um sítio que eu olho com uma certa veneração pelo trabalho que eles fazem a vários níveis pela capacidade de intervenção cultural que a barreirinha tem acho meritório e fantástico o trabalho que eles têm feito são do melhor que nós temos nesta terra e depois em circuitos muito alternativos que são sempre são sempre normalmente relegados para segundo plano pela maior parte das entidades que querem participar e promover cultura e que tipo de música colocaste tu em mas tem sei que tu gostas sei que tu gostas do WhatsApp não, eu gosto de muita coisa eu sou muito eclético nos gostos que tenho eu nessa noite o Fábio pediu-me epá põe-se uma coisa meia louca e podes acabar com música africana ok bom e eu fiz uma coisa meia louca como se fosse um programa de rádio dos anos 60 em que punha os anúncios da Capra e Sonis e não sei o que não sei o que mais intercalados com músicas com músicas dessa altura mas do pioriu e as pessoas gostaram foi um pouco estúpido exato com o queda real e as pessoas gostaram daquilo quando eu notei que aquilo já estava tudo um bocado pesado arranquei com música africana e aquilo foi até às quatro da manhã que era o horário que aquilo ia acabar e foi fantástico mas eu ouvo mas com os nervos eu quase não bebi nada da segunda vez fui muito descontraído e estes gajos constantemente a meter o que eu gosto de beber embora hoje em dia já evito também não sou grande bebedor já mas nessa altura ainda bebia bem a minha bebida favorita é o Jameson com muito gelo e então aquilo às vezes o copo ainda estava no fim já vinham eles e punham-me outro copo à frente ainda me pagaram para esta merda ou seja eu devo ter bebido se não me bebia uma garrafa andou lá perto ainda me pagaram para eu fazer isto e nessa vez também foi um registro um pouco diferente foram também coisas que eu fui buscar a baús que estavam fechados há muitos anos da minha infância desde o Arthur Sullivan que é um gajo que morreu agora há pouco tempo que é assim horrível até não era o Renault Renault Petite de Moselle exatamente eu pus o Petite de Moselle puseste isso a todos esses de projetos e que pus projetos e coisas que eu já nem me lembro e o engraçado é que não estava muita gente foi para ir numa quarta-feira ou uma quinta-feira estavam só as mesas cheias assim na rua mas estava um grupo muito grande duas mesas dois grupos de pessoal assim mais da minha idade ok que deliraram com aquilo até ao ponto em que eu me lembro porque o quarto final já tenho uma vaga recordação já tenho uma vaga recordação do que se passou mas é um sítio que eu gosto imenso mas isto tudo para dizer o quê? estávamos a falar da barreirinha estávamos a falar da barreirinha mas nunca mais te convidaram não foi por causa disso eu fui buscar a barreirinha para justificar outra coisa qualquer devia ter a ver com o caprissone ou a cultura talvez não sei mas acho que já disse os que foram feitos é pá mas já não já ouveia não sei ou isso é só o caprissone tem açúcar tem açúcar a barreirinha a barreirinha é de facto um sítio fora da caixa toda a gente fala se tu reparas não foi por acaso que o primeiro diabo à solta que nós fizemos sem convidar o Fábio foi o primeiro convidado toda a gente fala mas tu perguntaste-me há bocado uma coisa já não estou a lembrar é tentar perguntar porque o programa se chama Diabo à Solta exato eu quis fazer esta pergunta porque há coisa de duas há coisa de duas semanas atrás eu estava com o meu pai e estava a dizer ah pá vou começar uma coisa nova e um dos convidados ao Nuno Mora ah conheço muito bem não sei o que não sei o que mais e falei que tinhas conversado de facto o Diabo à Solta e eu venho-se lembrar de um personagem que vivia por aqueles lados de São Gonçalo que tinha a alcunha de Diabo à Solta e andava aqui na zona velha da cidade era o Diabo à Solta sim era o Diabo à Solta o Enxofre nessa altura havia o Diabo à Solta o Enxofre por isso que eram umas personagens um tanto dadas às mulheres na vida tomavam conta delas não quer dizer o nome porque acho que é tão feio tomavam conta delas eram pequenos como é que se diz jugglers ah pá o pequeno furtozinho e tal e não sei o que ok viviam a vida com alguma violência mesmo aqui embaixo nesta zona aquilo me lembram esses dois era o Diabo à Solta e o Enxofre e havia ali na zona do Carmo um outro que hoje em dia acaba de ser meio familiar porque é o tio avô da minha mulher que era o Hércules que era o outro também calmo mas esse era mais mais styling e havia um dos personagens da cidade na altura havia o Fernando Louco que fazia longas sessões de sexo com a estátua do Jaime no Liza ali em cima uau há todas essas personagens são personagens da minha infância eu tinha um terror lembras-te do azeite o azeite exatamente também que entrou nas veispas camota camota há uma história e havia outro do top também muito interessante do top estamos a falar agora em tempos sociais de um certo bafão social havia no top outros loucos como o Zeca Cunha o primeiro edifício na madeira que houve tinha portas de abrir automáticas é o agora Carton na altura Sheraton e o Zeca Cunha entrou com um mini parou o carro as portas abriram entrou dentro da entrada que ainda é igual do Carton fez três piões lá dentro e voltou a sair o Zeca Cunha era outra personagem fantástica ele tinha um programa na rádio na rádio Madeira que era lá em cima no Picos de Barcelos agora é um restaurante ou coisa qualquer e um dia começa o programa a dizer assim Zeca Cunha morreu e aquilo caiu todas as vezes o homem morreu e ele não tinha polícia nenhuma era só mesmo para enganar para abanar para ver a reação das pessoas havia uma série eu tenho não é meio esquisito meio estruturado uma coisa um dia que eu gostava de fazer há uma coisa nessas coisas todas que tu aí descreveste eu sou já fiz infelizmente não sei se fiz bem autor, ensinador produtor, programador não sei não acho que tenha feito tão bem assim que me sinta completamente preenchido seja pela quantidade ou até pela qualidade mas há uma coisa que eu nunca fiz que eu durava fazer que era cinema eu fiz umas participações como figurante nos filmes que foram filmados na Madeira nos anos 80 90 fui diretor de figuração de uma série que foi filmada aqui na Madeira há coisa de 3 ou 4 anos que era Unifame e Formidável mas fazer no sentido de criar seja ou como ator ou como realizador ou diretor de atores cinema nunca fiz e eu tenho alinhavado mais ou menos alinhavado um guião falta o mais importante que é escrever tem as cenas sim é escrever as cenas não fiz isso que se chama o Picoinhas e o Só Estorva ok que é baseado nessas personagens é um bocadinho de cada dessas personagens aqui da Zona Velha quando a Zona Velha era um sítio que não era frequentado seria uma comédia seria não é a história a ideia eu posso te explicar a história em traços gerais a ideia é uma história de um francês que chega hoje ou ontem bem agora não chega ainda se pode que chegaria à Madeira no avião a primeira cena é mesmo dentro do avião ele toma nota de tudo o que acontece é uma pessoa muito meticulosa e que vai à Madeira à procura do pai ou seja ele tem 28 29 anos a mãe acabou de morrer há pouco tempo e a última coisa que disse foi vai procurar o teu pai e ele sabia das pistas que a mãe tinha dado ao longo da vida que o pai era madeirense que a mãe tinha estado aqui de férias e tinha conhecido o pai e que entretanto ela quando voltou descobriu quando estava lá que estava grávida e nunca mais houve relação nenhuma entre entre o prejudicador pai e o prejudicador mãe e ele vem à procura e vem a encontrar dois homens já velhos porque ele também não sabe bem quem é o pai porque a mãe nunca lhe disse o nome mas pelas pistas só podiam ser duas pessoas que eram dois amigos que era o Picuinhas que era o Estorva que era o outro E o filme seria feito, a curta ou o que for, em flashbacks, em que vai à época em que a mãe esteve cá, e nesta atualidade. Acontece depois que a personagem, o francês que vem cá para a cura do pai, nunca descobre quem é o pai, até ao fim, porque entretanto um já tinha morrido e o outro nem se lembra de francesa nenhuma, porque essa coisa é mais ou menos assim. E entretanto, a meio da história, a um terço da história, o francês conhece uma madeirense aqui, com quem se envolve sentimentalmente, até o dia em que se vai embora, e a última cena é ela a descobrir que está grávida da mãe, e não tem contato nenhum com ele, a sério, a história foi para lá e voltou para cá. Uou, o filho vai nascer. É preciso ter financiamento para isso, porque eu acho que sim. Sim, isto é uma coisa, eu nunca escrevi as cenas. Não, mas tens de escrever, agora tens a possibilidade de crowdfunding, que as pessoas podem dar xis e apoiam nesse tipo de coisas. Eu gostei muito de uma publicação que tu fizeste no Facebook, por causa desta questão toda da face-up e estas coisas assim, agora toda a gente decide que queres ser mulher ou tem uma fantasia qualquer, e de facto tu publicaste isto. E, epá, ficavas uma mulher impecável, impecável, assim, os traços... Era só pintar o cabelo, só pintar o cabelo e meter ali um sinalzinho. E com isto eu quero-te mostrar algumas das imagens que fui eu que fiz através da aplicação, e gostava de saber se tu casavas com estas mulheres. Sim, já estou mesmo a ver. Se tu achas que casavas com estas mulheres, a primeira é de facto... Não sei o que é que tu achas desta mulher... A ex-ministra das finanças. Exato. Epá, não sei, até tem uma carinha assim... Sim, mas já está um bocado de gasto. Não, quando você não casava. Não casava? Nem por ser loira, uma loira... Não, nada, nada, até porque eu sou um bocado... Como é que se diz? Descompensado na maneira como trata as finanças, e isso ia-me obrigar a muito rigor orçamental. E eu estou para aí virar. De facto, compreendo-te perfeitamente. E quanto a esta? É mais uma luraça? Com esta, o máximo era uma selfie. Uma selfie? Só para dizer que estavas com ela. Fazia-me uma selfie, mas nada. Muito bem, muito bem. E o que é que tu achas desta? O Vatretro? Nada, 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 nada. Nada, nada. Eu acho que isto é cabelo pintado. Não, eu também acho que sim. Aliás, isto anda tudo aí, tudo muito pintado. É muita pintura. Esta realmente está mais acabada, mas parece uma mulher culta. Sim, mas já deu cunhada há também, coitado. Portanto, nada... Não, até agora, até agora. Ok, e que tal uma rapariga mais jovem? Não sei, o que é que tu acharias de casar com uma mais jovem como esta? Olha, digo-te muito francamente que das três irmãs, esta é a mais bonita. Das três irmãs, esta é a mais bonita. Para mim é a mais bonita, sim. E achas que davas uma hipótese? Com essa, essa já pensava seriamente. Até porque aquilo do rigor orçamental que eu pus em relação à mulher das finanças, eu aqui, o rigor orçamental era fantástico. A falta dele, não é? E só para terminar, já que estamos aqui, este sou eu. Sou eu e isto é, pronto, é a minha suposta irmã. Ora, estás muito bem. Epá, não sei até que ponto eu sou demasiado obcecado por Guerra das Estrelas aí. Provavelmente seria uma rapariga um bocado nerd ou um bocado geek. Não, mas o nerd tem o seu lugar. Já gostei muito. Já gostaste muito. Já não gostaste, portanto, para agora. Já não tenho idade para essas coisas. Já não tenho... Epá, sim, sim, claro que sim. Andréia, como é que estamos de tempo? Estamos com 29 minutos. Ah, ok. Ah, então temos tempo. Temos tempo aqui de falar mais alguma coisa. Ainda tem sangria. Ainda tem sangria. Até enquanto houver, enquanto houver, estamos bem. Toda a gente fala em fazer coisas fora da caixa e que fora da caixa é que é o cool, o novo cool e agora... Mas será que a caixa é assim tão má? Que material é feito a caixa? O que é que tem dentro da caixa? Será que a caixa tem um nome? Será que a caixa tem um nome? Epá, eu acho que a expressão quando se usa tem a ver com uma certa... Quem anda dentro da caixa é o mainstream, é o que toda a gente consome e toda a gente gosta de consumir e que facilmente, quando se faz qualquer coisa dentro da caixa, sabe-se que há retorno para isso que vai ser feito. E há pessoas que gostam disso e há públicos para isso. E depois há as margens, as margens da caixa, ou seja, a caixa do lado, ou a bola do lado, ou o que tu quiseres, que também têm os seus públicos e o seu lugar no sistema cultural. O que acaba sempre por acontecer é que aquilo que é fora da caixa hoje, acaba por ser meio de stream daqui a algum tempo. E volto outra vez à mesma conversa, temos de fazer as coisas fora da caixa, e tal, e ao fim da X tempo, eu lembro perfeitamente, durante muitos anos, como eu te disse, em termos musicais eu sou bastante eclético, mas há uma área musical que me diz muito, que é aquilo que eu uso o termo com muitas aspas, porque não acho que seja o mais correto, que é aquilo que normalmente se designa por World Music. Eu durante muito tempo, eu e mais ou menos uma dúzia de pessoas na Madeira, éramos os nerds da World Music, só nós é que ouvimos aquilo, até o dia em que, para o bem ou para o mal, o Xaramanda fazia um festival de música tradicional, e decidiu pedir-nos para nós organizarmos o festival de música tradicional, e a gente desbambalhou aquela bocaria toda. O festival depois passou para o âmbito da DRAC, e nós trouxemos aí coisas que são completamente fora da caixa, tanto dentro da música tradicional, porque são coisas que já metem muita fusão pelo meio, e ganhámos público. Hoje em dia o Reis do Atlântico é um festival perfeitamente enraizado no cartaz turístico da Madeira, e está dentro da caixa. Muito bem, muito bem. E tu achas que essa analogia da caixa funciona... O Aleste, voltando à barriga, o Aleste neste momento é fora da caixa, mais tarde ou mais cedo vai cair dentro da caixa. Vai cair dentro da caixa. Não tenho as dúvidas nenhumas disso. Embora seja mais difícil, porque não há uma homogeneidade de géneros musicais que ali passam. Tanto vezes coisas, a chamada, aspas outra vez, mais ligada aos movimentos da world music, como ao rock, à pop, aos movimentos mais ligados ao dance, ao retro e por aí fora. Por isso que não há uma homogeneidade que faz com que isto perdure no tempo muito mais tempo. E se houver a habilidade de andar sempre a recuperar coisas que são fora da caixa, eventualmente pode fugir à caixa. mas acaba por ser uma certa caixa para aquelas pessoas que o consomem. Há sempre caixinhas aqui e acolá. Tu achas que essa analogia da caixa funciona mais para a cultura ou também pode funcionar para a política? Para tudo. Para tudo. Funciona para tudo, principalmente na política então ainda mais. Eu não sei se queres entrar por este caminho, mas dirigas que a iniciativa liberal é de facto fora da caixa? A iniciativa liberal não é fora da caixa. Se queres pescar uma coisa que possamos comparar, a grande maioria dos membros da iniciativa liberal são liberais clássicos. O liberalismo clássico tem 200 e tal anos, por isso não é propriamente uma coisa fora da caixa. O que aconteceu foi que durante muitos anos o liberalismo vingou, principalmente na Europa, até aí aos finais da Primeira Guerra Mundial, entre guerras, por aí fora, e daí para cá, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, começou a surgir uma outra tipologia de maneira de estar na política, de fazer política, foram as sociais democracias e o reformismo que fez com que o liberalismo ficasse mais residual, mas ele está aí há 200 e tal anos, é mais antigo que o socialismo, por exemplo, ou que a social-democracia ou que tudo isso. Por isso, nós não pensamos fora da caixa, mas temos uma maneira de ver as coisas em que valorizamos o individualismo sem egoísmos. Eu gostar muito de mim e valorizar a minha pessoa e valorizar-te a ti como pessoa ou qualquer uma das pessoas que aqui estão, cada um por si como pessoa, isto não é um ato de egoísmo. Atenção. Claro. Atenção é sempre a mania. Ah, tu és um individualista. Eu quando me diz isso sou, mas não sou egoísta, não é? Claro. Eu tenho que saber depois é que o meu individualismo é que emana o meu relacionamento com os outros e a minha bondade para com as outras pessoas. E isto baseia-se, por isso, na autonomia individual, na minha liberdade, de eu ter a liberdade de fazer com aquilo que é meu e comigo aquilo que eu quiserem entender. Isto são princípios dos quais um liberal não abdica. e daí para a frente é aplicar isto mas sem dogmas um liberal é acima de tudo um homem de consensos ou seja, há sempre um momento em que é um momento de decisão em relação a um assunto qualquer e é nesse momento que se tem que decidir as coisas eu posso ser avesso ou ter diferenças enormes com um socialista mas posso conseguir, pelo diálogo, chegar a consensos com ele e um liberal proporciona muito mais isso porque não vive de dogmas porque o liberalismo, tendo alguma carga ideológica não é bem uma ideologia é uma maneira de estar na vida e de entender as coisas como elas se passam embora tenha alguma carga ideológica também permite que haja adaptações às coisas eu para atingir um fim posso ir por vários caminhos e todos eles são lícitos desde que o atinge ao fim e se eu tiver que fazer condescender pelo caminho e se danças pelo caminho na minha maneira de pensar para atingir o objectivo porque é que não hei de fazê-lo? Muito bem, grande resposta para nós aumentarmos o astral e com o astral já estava aumentado só se tivesse aí um chote de tequilha talvez o Duarte não trouxe vamos com calma daqui a pouco o cenário está todo está todo ao contrário exatamente eu tenho aqui diz que eu não posso beber tequilha porque eu sou alérgica eu tenho aqui esta mas adoro, adoro eu tenho aqui esta tacinha eu não sei isto é um uma taça de tibetana uma taça de tibetana exatamente tem aqui tem aqui ela perdeu de facto o coice que bate aqui mas eu tenho alguns papelinhos aqui com alguns uma faca não, não, não uma faca não completamente eu tenho aqui alguns papelinhos com alguns dos temas talvez tens aqui há sorte de escolher um tema e faço-te uma pergunta relacionada com esse tema ok vamos lá ver é a primeira vez que estamos a usar isto mil euros mil euros? ah, ganhaste mil euros o que é que está escrito? está logo à primeira bebidas ah, uau, bebidas ninguém falou disso hoje é uma inédita bebidas qual é a tua bebida favorita isso de facto já te disse ao quadro estás a ver caprissone não, não é caprissone é o Jameson com gelo ah, Jameson com gelo tens alguma história estamos a falar de bebidas eu estou a levar isto à questão do álcool não, bebidas seja lá o que for eu gosto muito de água caprissone mas acho que é menos interessante dar a falar-se disso também gosto de caprissone tens alguma história assim caricata que nunca revelaste a ninguém mas que possas revelar aqui para a nossa relampada o que tem a ver com bebidas isso, isso aí qualquer tipo de bebidas porque há muitos anos atrás tentar fazer contar isto com alguma rapidez aqui há muitos anos atrás fui sócio do café do teatro não nesta configuração numa configuração anterior quando se começou a apostar nas noites foi na equipa na qual eu era sócio e tinham dois sócios eu não vou dizer o nome porque não sei se não estou autorizado a ver essas coisas tinham dois sócios que eram com estilo com nível socialmente apresentável que nunca se descompunha tinha se calhar um ar e uma maneira de estar muito british por essas alturas ou um pouco antes até eu inventei quando vim do Brasil que foi uma adaptação de uma pocaria que eu vi no Brasil que era um coquetel que se chamava shake shake and die que era uma mistura de quantorou absinto e depois em copo de balão alto pegava-se de uma aquilo punhas o copo aqui agitavas fazes um shake shake tiravas aquilo apagava e o penalti era o die shake shake and die e um dia fomos a jantar assim um grupo de amigos entre os quais eu e esse meu sócio e chegámos ao café do teatro e ele decidiu fazer um shake shake and die para sete ou oito pessoas então pôs os copos espalhados em cima do balcão nós sentados uma mesa para baixo os copos espalhados control absinto agarra no primeiro agita põe em cima da mesa dá um lume agita outro já entusiasmático aquilo outro e a certa altura no quarto ou quinto copo a mão tinha que prender bem aquilo ardeu agitado e servias exato e fica ali aqui meio aberto e ele faz assim aquilo vem lume pelo braço e ele com aquela não perdeu a compostura o braço todo a arder ardeia tudo e ele a fazer assim depois diz assim com licença e sai e vai para dentro e eu já estava mas me pôs com medo porque aquilo ardeia a sério e estava aí completamente descomposto com o braço debaixo da torneira do lavatório portanto à frente manteve ali a postura à frente de toda a gente e isto é relacionado com bebidas a das das histórias mais engraçadas que eu tive até hoje e também esta bebida proporcionou outra foi um indivíduo que bebia tudo e mais alguma coisa que aguentava isto é e também esta bebida era leixada aquilo arranhava para que ia abaixo a beber eu costumava dizer que aquilo fazia crescer a barba e também ah e tal maior e tal e foi beber o shake shake and die quando bebeu bem aquilo saiu ainda lume saia pela boca fora shake shake and die shake shake and die é uma coisa não aconselhável a ninguém a sério e estou curioso e gosto sempre de experimentar coisas novas não sei fico a meia medida de control meia medida de apesita em copo de balão pegas lume agitas e serves eu não sei deve matar o coronavírus os primos tudo e vai dar uma coisa de certeza como é que estamos de tempo aí Andréia estamos com 40 minutos ah pá dá tempo de fazer mais um e terminamos aqui ok vamos ver vamos ver será que é mil euros de drogas não eu queria os 10 mil agora vamos jeito próximo patamar espaço ocupe muito espaço ok mas quando falo em espaço falo de facto isso é que tu tens partilhado umas coisas no facebook sobre a spacex eu também sou grande fã do trabalho deles eu sou um nerd da astronomia não sou um entendido nem pouco mais ou menos mas essas coisas todas da tecnologia aplicada ao sairmos daqui para fora toca-me é um assunto que me interessa fascina-te tu achas que os avanços que a spacex está a fazer para chegar ao objetivo de fazer uma colônia em marte faz-te do sentido para ti há pessoas que não fazem o carro deve estar a chegar lá não é? o carro do que o leon ah sim sim o tesla claro eu penso que foi há dois anos mais um aninho deve estar a chegar é uma das soluções eu não sei eu essas coisas achar que é fora da terra que a gente resolve os nossos problemas preocupa-me um bocado porque nos pode desconcentrar mas achas desculpa interromper mas achas que é uma solução achas que é uma solução ou achas que é uma expansão em primeiro lugar a solução tem que ser nossa e aqui a gente tem que resolver o problema os vários problemas que a terra tem a questão da poluição a questão das alterações climáticas a questão do excesso de população não estou com isso a dizer que vamos começar a matar a gente passamos menos mas tem que haver tem que haver um certo controle populacional tem que que as pessoas tem que ser praticado um certo controle populacional porque nós não a terra não tem capacidade para produzir para tanta gente ainda vai aguentando mas não tem temos que melhorar as condições de vida temos que aproximar os mais pobres dos mais ricos e por aí fora estes problemas nós temos que resolver aqui porque se não se olharmos para a solução como criar colónias fora da terra tipo Marte mas a supor que sim sem resolver estes problemas o que a gente vai fazer quando fizer lá a colónia é levar os problemas todos para lá a mesma coisa que depois vão replicar lá e vão continuar lá os problemas depois Marte já não vai chegar e o próximo mais perto que ainda pode ter algumas condições para isto acho que fica ainda muito longe embora nem em Marte se sabe o que é que se pode fazer quer dizer viver dentro de uma cúpula não sei se Marte terá condições sequer para assegurar se o ser humano pode habituar-se à gravidade de Marte por exemplo exatamente há uma série gira não sei se vocês já viram que se chama Expanse que tem a ver é assim uma espécie de Game of Thrones do espaço se chama-se Expanse tem quatro séries as duas primeiras foram feitas pelo Sci-Fi e as duas últimas pela Amazon acho que comprou depois os direitos daquilo a série é muito boa e tem a ver com isso tem a ver com o futuro Terra continua a ser a Terra Marte é uma outra entidade onde as pessoas já vivem em colónias mas a ideia será oxigenar o planeta terraformar terraformar o planeta e tal mas ainda estão na fase de viver em colónias sempre num estado quase de guerra com a Terra e tem os Belters e tem os Belters são uns fulandes que vivem na cintura de asteroides que existe à volta por isso acho que é entre Marte e Júpiter se não estou a erro verdade sim Marte Terra é entre Marte e Júpiter sim que vivem em asteroides mas estamos a falar de asteroides há alguns deles que passam o tamanho ou metade do tamanho da Lua claro e que são extremamente ricos em minérios e não sei o que mais os Belters vivem ali trabalhando como mineiros sim espaciaços eu não vou contar a história para não estragar quem quiser ver mas aconselho vivamente a série em que um dos problemas um dos vários problemas principalmente nos Belters é a questão da gravidade porque eles vivem em coisas para aí como metade da Lua onde a gravidade é quase zero a zero exato e isso cria uma série de problemas que eles têm usam uns sapatos todo o chão é magnetizado usam uns sapatos pesados magnetizados para poderem andar e não andar a boiar exatamente mas a série é gira aconselho se gostas deste tipo de coisa sim eu sou amante de tudo o que é espaço e universo e é fácil de sacar da net pirateria olha muito obrigado gostei-me bastante da conversa gostei também bastante deste Caprissone já acabou o Caprissone? não estamos a ver calma aí calma aí só para acabar só para acabar só para acabar pode continuar a conversar como tu dizes sim mas conversar vamos continuar como tu dizes rampada que tem que ficar por aqui não sei isto não tem edição como fazes edição a seguir tiras as coisas já chega opa calma calma olha a Andreia também tem o copo vazio pois é até te desonem um pouco vamos terminar com um mega brinde o Alexandre também podia vir aqui agora mas o Alexandre não bebe o Alexandre gosta de beber não gosta de beber é só um barracar ok bem tem que haver um barracar sempre para vocês que venham aqui vamos dizer tchau tchau ali para cá vamos dizer tchau tchau ali para cá tchau tchau fiquem bem até a próxima rampada pessoal muito obrigado abraço 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 obrigado a todos rampada Nuno entretanto um dos nossos patrocinadores o madeirense puro não sei se conheces Baigona eles têm o seu atlié aqui na Zora Velha eles deram-nos uns magnets uns imães para colocar nos frigoríficos e eles têm umas coisas muito giras muito regionalistas temos aqui um pino com o teu nome a modo madeirense Nuno olha o Nuno olha o Nuno e tens agora já podes ter ali já podes ter ali o teu imã madeirense puro como é que eles chamam? Gona a marca deles é madeirense puro ah é o Gonçalo e é Bruna então para o Gonçalo e para a Bruna do Nuno fixe obrigado mega fixe muito bom já tens qualquer coisa geralmente tens o frigorífico cheio desses imães ou nem por isso? não tenho mas a minha filha depois encarrega-se de ser uma descuidada do cara se és que aquilo e passam a vida passam a vida a me reventar com aquilo tudo mas eu vou pôr este este não é magro ah não é imã é pino e eu tenho dito que isto é imã vê lá é um pino é um pino é um pino é um pino é uma surpresa para todos e realmente o madeirense puro by gonna assurpreende toda a gente eles têm também t-shirts e canecas com alguns regionalismos tipo o Acão ou o I Manco Nervos ou sempre a Yeito ou não a Tramã às vezes as pessoas não a tramam as coisas que é uma das expressões que eu gosto é já está olha o Nuno muito bem onde é que está o resto do meu presente? está aqui está aqui tens aqui o cartãozinho e tal tens aí os contactos todos muito obrigado valeu muito obrigado me adereço por by gonna obrigado obrigado pelo vosso apoio e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri